E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News e o Google planeja lançar o seu próprio WhatsApp. A princípio, esse novo aplicativo seria lançado apenas em mercados emergentes como o da Índia e o aplicativo não necessitaria de uma conta do Google para ser usado. Funcionaria da mesma forma que o WhatsApp, o seu número de telefone seria o seu usuário. E o lançamento está previsto para 2015, por enquanto não tem previsão de chegar no Brasil. E um garoto de 15 anos gastou 37 mil euros em um jogo online. O garoto belga de 15 anos baixou o game Game of War e como o cartão de crédito da mãe dele estava cadastrado na conta do aparelho dele, ele começou a comprar itens no game, que é um game free to play. Talvez ele achou que esses itens faziam parte do game e não eram, por exemplo, itens pagos. De qualquer forma, ele foi comprando itens e mais itens e ninguém percebeu, nem a mãe dele. Quando o viu, já estava com uma conta de 37 mil euros. Esse foi o Tech News, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tech News.